Por exemplo, eu vou dar só um exemplo simples Minha vida Resumindo aqui em pouquíssimas frases Melhor pai do mundo, melhor mãe do mundo Estão vivos até hoje Deram tudo pra mim e pra minha irmã Ah, minha irmã é minha melhor amiga Minha melhor amiga, ou amigo, vamos dizer assim É uma mulher e é minha irmã Mais velha, tem cinco anos Mais experiente Era amigo assim Deu com meus doze anos, tá querendo namorar uma menininha Até fazer as primeiras coisinhas na vida E ingressar no mundo adulto E não tava ali conseguindo conquistar Eu pedia dica pra ela Nesse tipo de amizade, papo de homem com ela, entendeu? Todos me incentivaram demais pra arte Quando eu estudei arte Eu tinha um quarto muito grande Mas grande, quartão com aqueles banheirões gigantes Todo cheio de espelho Tomava banho me vendo pelado Era o quarto pra dormir Do lado, um outro suíte Pai botou o ar-condicionado Tal Casa de três quartos Pai botou um mesão pra eu estudar desenho A maioria desses livros aqui Se você olhar O fio tá curto aqui A maioria dos meus livros 70% dos meus livros foram eles que deram Meus pais É boy, sim Né? E aí de vez em quando eu parava assim De estudar um pouco Abria a janela do escritório De frente assim Pro nosso piscinão Uma piscinona Descia ali Tinha churrasqueira Meus cachorros Rottweiler grandões Todos correndo pra lá Aí ficava lá Argus Aí pegava o Argus A Beara assim Os dois Na época fazia muita musculação E aí eu de camisetinha Saradão pelo condomínio Com os dois cachorros A pessoa fala Rafa, faz aqui Oba, oba, oba Chegava em casa e ia estudar Essa foi a minha vida Zero trauma Quando eu tomei uns tapas Não foi soco na cara Foi uns tapas na bunda Mas olha Eu mereci Até mais Muita conversa Quando eu fazia coisa errada Uma educação assim Dos pais Minha mãe fazia eu acordar mais cedo Antes de ir pra escola E pedia pra eu dar uma lida No livro da matéria Que o professor vai dar hoje Pra você já meio que saber O que o professor vai falar A melhor escola dali Do Rio de Janeiro na época Era a Centro Educacional Nossa Senhora Aparecida A escola de Freira Difícil, arrodo Foi onde eu estudei toda a minha vida Era isso aqui Pra passar de ano Estudo, estudo, estudo E se ferro A minha vida Entendeu? Meus pais Totalmente simples Pessoas assim Gente boa com todo mundo Eles vieram Meu pai e minha mãe Vieram da favela do Esqueleto Que virou o Erge Quando eles tiraram a favela Fez a Universidade Federal No Rio de Janeiro E até com o dinheiro E ajuda do presidente Kennedy Dos Estados Unidos Fizeram a Vila Kennedy Digida a Vila Kennedy Para vocês verem É uma favela Extremamente perigosa E já era Piorou um pouquinho Piorou Mas já era Tráfico de drogas Você andava Com os caras armados Na rua Os pais vieram de lá Muito pobres Cresceram Quando eu nasci Meu pai já era grande Na Bram School Antártica Diretor Da Bram School Antártica Da famosa Ambev Quer dizer Quando eu nasci Não né Mas ele já era Grande lá dentro Eu sei que na minha adolescência Ele já Eu tinha meu carro Minha mãe dela Minha irmã dela Meu pai dele É carrinho Fez 18 anos Toma carrinho Era a minha vida Essas condições Realmente ajudam Favorecem Meus vizinhos Meus vizinhos Mesma coisa O Rafa da frente O Rafa e o Rodrigo O Rodrigo era um cara lindo Meu irmão Tipo um Como é que é o nome? Rick Martin Loro Nossa A gente Tava na rua Ou ia sair Começava As menininhas Tudo olhando Quando vinham falar comigo Era pra perguntar Se ele tava solteiro Quero falar contigo Aí eu E aí Vai lá Rodrigo tá solteiro Rodrigo Rodrigo e Rafa O pai Um advogado Presidente da associação De mutuadas Um cara cheio de dinheiro Rodrigo hoje É um cara Muito bem sucedido E o Rafa também A gente jogava Futebol direto Fazia de tudo ali Foi minha vida Num condomínio maneiro No Rio de Janeiro Era minha vida gente Foi mal Me perdoe Hoje a gente tem que pedir perdão Me perdoe Mas os meus pais Tinha essa condição Não me deram mole Te dou livro mole Mas sacanagem Mas sacanagem não vai vir mole Não A disciplina Não A disciplina ali Era fodida Pra você ter uma noção Minha mãe chegava 11 da noite Abria minha mochila Ela cansada Pegava tudo Que eu escrevi Na escola E dizia Começava a rasgar as folhas Tirar tudo Começava a chorar A letra está feia Vai reescrever tudo Ela falou Quanto mais você chorar Mais vai ficar acordado Não vai nem dormir Amanhã vai ficar igual um zumbi Na escola O problema é teu E você vai pra escola sim Na barra da porrada Reescreve Aí eu reescrevia tudo E se tivesse uma orelha Na folha Que eu dobrei rápido Dobrou Ela vinha aqui Fazer assim na minha orelha Hum é bom É bom Era assim Aquela coisa da disciplina Eu lembro Que a moça Eu tinha 9 anos Pra 8 8 pra 9 Por ali Tinha uma menina Que me levava pra escola Eu não lembro o nome dela Carmen Carmen Renata Renata era a namorada dela Ou esposa Elas viviam juntas E você sabe que naquela época O prédio inteiro comentava isso E a Carmen Carmen Acho que era isso mesmo Ela me levava na escola Ela fazia esse trabalho De levar os alunos Um dia eu voltando da escola Com ela E com as outras crianças Do prédio Ela falou assim E aí Rafa Tá aí que Cabelão Tava com um topetão Depois daqui E as namoradas Deve ter arrumado Uma namorada com o topet Eu falei Tenho 10 namoradas Nunca mais esqueço disso Aí ela falou assim 10 Mentiroso Que 10 o que E criança Ouve fofoca Eu falei assim Se você não tem capacidade De arrumar homem Gosta de mulher O problema é seu Eu tenho Namoradas E com aquele silêncio No carro Eu nem reparei Só dei um forinho Por coincidência Quando ela chegou No prédio Minha mãe tava Na frente do prédio Aí ela abriu a porta As crianças foram saindo Ela olhou pra mim E falou Tchau Rafa Aí eu Tchau Aí dei um beijo Na minha mãe E subi E tô em casa Tranquilo Sem saber que Nesse meio tempo Minha mãe falou assim Pra ela Carmen Eu senti Que você olhou pra ele Com uma certa tristeza O que aconteceu? Não nada Coisa minha Ela falou Não Você olhou pra ele Com uma carinha diferente Não Não tem nada a ver Com ele não Minha mãe falou assim Tem certeza? Porque se ele fez Uma coisa errada E eu não souber Eu não vou poder corrigir Ela falou Na época que eu tava Cagando e andando Pra negócio de homofobia Seja o que for Minha mãe subiu Tirou minha calça Assim com um cinto E pau Pau Na bunda Na perna Onde foi? Mas é batida Com amor Sabe? Adoro isso Com amor Com amor Porque lá você não vai ler Decora Aí ela vinha com cinto E falava Fala sem ler Decorou Decorei Então fala Eu errava Ela dava uma Cintada na bunda Aí ela Eu vou voltar daqui Em 20 minutos Você vai me falar O texto igual Tá aí Aí ela voltava Pegava o texto Repete Decorou Vamos lá na casa dela Batemos lá Foi assim Aí ela Oi Ela olhou assim pra gente Aí minha mãe falou assim Boa noite Tudo bem A esposa dela tava Minha mãe falou assim Oi, tudo bom Rafa quer falar com você Aí eu falei Mó voz de choro Aí ela Imagina Minha mãe Não, não Deixa ele falar Aí eu falei tudo Chorei Porque você tá na situação De vergonha Então você chora Aí ela foi Me abraçou A moça Me deu um beijo A esposa dela Vem, me deu um beijo Também Apertou minha bochecha Então olha o tipo De criação que eu tive Em casa Aí os meus pais Eram assim Meu pai adorava Piada Se eu chegasse um dia E falava Pai, tem um americano Tem um negro E tem um branco Meu pai Continua Eu já sentia A cara dele Ela falava Não Esqueci ele Fala Aí eu É pai É uma coisa ruim Por que que é ruim Já ficava assim Caralho O olhar dele Então Foi assim Entendeu E os meus vizinhos Também era tudo Gente boa Galera ali Porra Principalmente Jacarepaguá O pai do Rodrigo Então O pai do Ricardo Que morava do lado A gente tudo jogava futebol Ali Então essa foi a educação Zero trauma Tive essa base Aí eu vou dar aula E começo a ver um mundo Completamente diferente Eu Se você me pegasse Em 2004 Comecei a dar aula em 2004 No Rio de Janeiro Eu dava aula assim Disciplina Foco Mente Entendeu Fazendo a época Muay Thai E musculação Então minha aula era assim Não Mas Ah Rafa Não estou muito bem Pera aí Foco Não sei o que Mente fraca Sem sucesso Era assim É muito fácil A gente ser assim Quando a minha cabeça É livre De qualquer tipo de trauma Eu não tenho trauma De infância Eu não tenho nada Entendeu Até os meninos Assim Bullying Cara Eu adorava bullying Eu era daquele tipo Que zoava E era zoado Eu gostava No nosso grupo Entendeu Nos nossos amigos A gente ficava ali Entre a gente Valia tudo isso Os colegas Que eu saí na mão E eventualmente Machuquei Ou fiquei bem machucado São meus amigos hoje E já eram logo Dois dias depois Esses dias Um me ligou A gente ficou conversando Nossa infância foi foda Foi demais Cara Então É Não tem nada Desse problema Meus pais resolveram Se separar Briga Porrada Não Minha mãe Foi madrinha de casamento Do meu pai Meu pai casou com uma menina A madrinha de casamento Do meu pai Foi minha mãe E quem foi o fotógrafo Do casamento O marido atual Da minha mãe Que minha mãe Casou primeiro E quando meu pai casou Minha mãe foi madrinha E o fotógrafo Do casamento Foi o marido do meu pai Da minha mãe Legal Tudo em família Quando tem evento Natal Não tem essa coisa Eu fico na casa do meu pai Ou na casa da minha mãe É geral junto Todo mundo junto Então até separação Até zero trauma Por isso que Eu digo assim Para as pessoas Conheça os seus limites Porque até eu Sem esse trauma Me achava super herói E quando deu Com 36 anos Eu comecei a ter crise De pânico Virou síndrome De pânico Deixou de ser só crise Tá Virou a síndrome Ou seja Eu ficava bolado De sair de casa E quando eu entrava No elevador Aliás Eu não entrava Eu saia Se eu entrasse no elevador Achava que já ia desmaiar Estava com medo de elevador Descer de escada Sem trauma Vida boa Tranquilo Peguei a época Dos anos 80 Sabe Sem ser essa galera De hoje em dia Que tudo é acelerado Quando eu fiquei doente Inclusive Eu já tinha Meus 36 anos Já tinha dinheiro Para bancar Até um bom psiquiatra Tudo lindo E não conseguia Entrar no elevador E eu tinha voo Em o Pixel Em 6 meses Ia voar Para algum lugar Só de eu ver Um avião Passando na rua Eu lembrava Da minha viagem Eu tinha crise de pânico Na hora Já fiquei desmaiar O gatilho A língua E o dengue Aqui Céu da boca Formigando Nunca achei que Céu da boca Pudesse formigar tanto E parece que você Estava andando na esteira Ou correndo A uma hora De repente você desliga A esteira e sai Aí o chão fica mexendo Aí você olha assim Está tudo escuro Você fala Eu vou apagar Eu não vou desmaiar E ninguém vai me ver Que eu estou sozinho em casa Aí ia na rua Todo tonto Não de elevador Descer de escada Correndo igual um desesperado Olha o que é Você Não está ligado Na sua própria mente Só Não Eu tenho que ser muito bom Eu tenho que não sei o que Zero trauma Uma vida Sólida Viver no Rio de Janeiro E vi muita violência Na minha frente Vi Porque Rio de Janeiro É assim Mas porra Tem gente que viu mais Então gente Olha a situação de vocês Às vezes você também Não teve trauma De infância Mas tem algo que te pesa Sim É isso aí Cada um vai ter Irmão mais velho Com problema Ou mais novo Alguém que você Se preocupa Cara Eu sustento a mim Mas eu tenho que sustentar Fulano ou fulano São pesos Ah Eu não tenho todo esse horário Para estudar Porque eu tenho que trabalhar Em outra coisa Então cada caso É um caso Então O pensamento militar Eu vou Foda Objetivo Meta Foco Aí vem as palavrinhas em inglês Mindset Mind caralho Mind my egg Seja o que for Essa parada Ah 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 Quartel É um pouco de propaganda Que estão jogando aí Na vida real Você tem que pisar Onde você vê Que está dando Então cuidado Com excessos de propósito É que o Estilo militar Ele filtra Então ele tira os fracos Vamos dizer assim Ele tira os fracos E não é nem fraco Vamos dizer Pessoas que estão Numa situação de fraqueza É Fraco para a batalha Entende o que eu quero dizer Isso Não estão preparados para a batalha Não estão preparados para a batalha Vai morrer antes Se entrar Então até Vai sentir o merda Vai sentir o pior Porque morreu né Porque assim Pô Todo mundo conseguiu Eu não Calma Exato Pior Então você não está preparado Esse método De uma verdade absoluta Para todo mundo Vai filtrar Tem Tem que adaptar né Teve uma vez Que eu dei um esporro Num aluno Isso foi 2004 2005 Que ele ficou um mês fora Voltou Pô professor Eu queria que Recuperasse as coisas todas Eu falei assim É Desse alguma aula extra Para mim Se puder Eu falei assim Esqueci o nome dele Gente boa Eu dei um esporro carinhoso Mas não deveria Por que? Porque eu falei assim Para ele Cara Mas tu fez algum exercício De lá para cá Nada cara Não deu para fazer nada Eu falei Porra Mas tu também é foda né Me ajuda a te ajudar Meu irmão Cara Tu tem que ter disciplina Tu tem que não sei o que Vambora Eu com aquele papo né Ele falou assim Eu concordo cara É que naquele dia Que eu deixei a aula Lembra que eu ia viajar Eu, minha cunhada Minha esposa Eu, duas cunhadas Uma delas é a migaça Minha esposa Cara No meio da estrada Um carro vem na contramão Pegou a gente É Quer dizer Isso Pegou a gente Ele foi o que menos se machucou A esposa Ficou com o rosto Completamente desfigurado Mas viva E as outras duas irmãs As cunhadas dele Morreram Olha o mês que o cara teve Mês seguinte Ele tava lá Pra assistir a aula E eu dou um esporrinho Estudar Mindset Não sei o que Mind 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 é meu ovo Mind egg Esquerda Virou 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 até e-mail ainda Rafa Mind egg.com Entendeu? Por que? Porque são outras coisas Então Cada um tem que ver o peso Cara Já tô com o maior peso Uma ansiedade Aquilo pra você tá pesado Cara Blizzard é um sonho Beleza Pesado pra mim Mas cara Entra nessa site Que o Pixel deu Bota ali São Paulo Bahia Tem um monte Cara Vai surgindo Empresa Arroz Ficar Tem uns joguinhos legais Ali Vou ganhar experiência O objetivo Vai ser preparar algo Pra entrar ali Que não é um modelo Um Kratos Ultra realista Não Algo mais tangível Pra mim Porra Consegui Já tô ganhando um salário É uma vitória Isso vai te dar uma confiança Moral Um passo de cada vez Até pra quem tá em volta de você Acreditar no seu sonho Sabe? Porque a realidade também Nossa Muitas vezes As pessoas Põem Ó A conta tá chegando Você tem dinheiro pra ajudar nós? Essa é a realidade Seus pais vão acreditar Seus pais vão acreditar em você Se eu mostrar o cheque Aí Fala Chegou o dinheiro No fim do mês Se não esse bagulho de 3D Aí Não vai dar pra nada Entendeu? O outro mundo pode Pode criticar né Pix Ah Vai fazer arte Vai fazer arte Quando começa a vir dinheiro em dólar Aí eles acreditam Ah meu filho é artista Ai que lindo Isso aí Não foi comigo Desde pequeno Meus pais falaram Meu pai Gente Um dia eu falei assim pro meu pai Pai tô estudando isso aqui 3D Que eu fiz faculdade Propagando publicidade Mas Já tava estudando 3D junto Aí ele Falou assim Porra esses livros que você tá estudando Eu falei É de 3D Tá Eu nem sei se eu vou ficar direto na publicidade Eu quero mais fazer esse lance de 3D Aí naquela época 99 2000 Eu falei assim pra ele Eu tenho preocupação Aí ele Que que foi Seu puto Ele fala assim Que que foi seu puto É como meu pai me trata Não é benção não Aí eu seu puto O que que foi seu puto O que que tá acontecendo Eu falei assim Cara Nem tem empresa muito no Brasil Que faz esse negócio de filmes Jogos É mais lá fora Entendeu Então É muito filtro Não deve ter nem mais de 10 vagas no mundo Aí você só precisa de uma Você só é um Você só precisa de uma Porra Vai Vai caralho Tô contigo Você só precisa de uma vaga Porra Exato É isso Aí ele saiu do quarto Eu falei Porra Gritando Batendo nas paredes Aí hoje eu chegar pra galera E falar Mindset Disciplina É mole É Eu tive isso na minha Formação psíquica Da minha juventude inteira Infância toda Meu pai sai da favela do esqueleto No pai do meu pai Pegava a cabeça do meu pai Assim A cabeça do irmão Pra bater nas duas Assim ó Até eles caírem já tontos Assim ó Quase desacordado Era pra dar esporro O pai do meu pai Chegava pra minha avó E falava assim Dadá Pro chão Ela só podia dormir no chão Do lado da cama dele Só que perto Porque ele podia chutar ela Pra dizer Quero água Então ele chutar Dadá Água Ela vinha trazer água Dadá Deita aqui mulher Aí ela deitava Pra ele transar Depois Dadá Chão Foi uma formação Que meu pai teve Foi um pai maravilhoso Nunca pegou minha cabeça E bateu na da minha irmã Entendeu Cresceu na vida E ele tinha essa força Muito grande E me passou Junto com a minha mãe Que é outra pessoa De uma força incrível A mãe hoje é empresária Vieram pra favela dos queridos Junto com ele Mas tem uma força Muito grande Então passou isso pra mim Mas cada um É de um jeito Vai vendo Qual o teu limite Sonha Não é pequeno Sonha em prestação Visualiza uma coisa Chega Aí você vai experimentar Cara Eu nem achava Que fazer jogo de celular Fosse tão legal Tô adorando Porque você nasceu Na sua mente Não É só o A Você limitou As suas possibilidades Tem joguinho de celular Que parece Playstation 3 já Tem Hoje tem Muita coisa Com o celular Muito bem feita De arte Você desacredita Ou você diz Não é muito A minha praia Testei E não gostei Pô Se o Pixel Aprendeu Com Call Center E isso Óbvio Deu pra ele Muita coisa boa Mas é Que aquilo ali Não vai dar Gente Que já é diretamente Ligado Sim Aí você ainda tem Uma empresa Pra dizer assim Ó Tô pedindo emprego Aqui na Sony Que seja Trabalhei 3 anos Nessa aqui No Colírio Trabalhei 3 anos Nessa aqui Esse Colírio é bom Eu pedi Trabalhei 3 anos Nessa aqui Tem carta De recomendação Tem Tente sair bem Com as pessoas Briga Pisa em casca De ovos Hoje em dia Pisa em casca De ovos É Cuidado Cuidado Com a brincadeirinha Aí Se é solteiro Aí sua colega De trabalho Tá toda de couro Aí pô Adoro mulher de couro E serinho de carro novo Essas coisinhas Ficaram no passado Quanta mulher Foi de couro Pro trabalho E ouviu dizer Que bom O cheirinho de carro novo Olha a Vicky rindo Isso É sério Não é só porque Dá problema na justiça É porque você Tá fazendo com que Alguém ali No caso a mulher Se sinta Cara Um bumbum Numa festa De pênis Entendeu Você fica assim Desesperado Porque é um Ainda mais nessa empresa Onde tem homem nerd Os caras Tem uma fome Parece que nunca viu mulher Então tem que respeitar Todas as damas Que estiverem lá Se rolar um clima Mútuo Uma coisa de trabalho E você vai perceber Cuidado Respeite totalmente As pessoas Proteja as meninas Que estão ali Respeite todo mundo Não crie problemas Cuidado com o que vai acontecer ali Às vezes acontece algo polêmico Tenta chegar E falar Pessoal Cuidado aqui Cuidado Tenta Ficar bem com os dois lados Seja um pouquinho diplomata Político E aí meu amigo Você não fica mais sem emprego Depois você entra Numa empresa Acabou A partir daí Você já está na panela Geral Conhece geral É muito pequeno Vou dar um exemplo Só para entender Quando é pequeno o mundo A empresa que eu estou trabalhando Um dos artistas Trabalhou em outra empresa Maior De nome Aí depois ele entrou Em outra empresa Maior ainda Pequeno Aí depois ele virou lead Na empresa Grande Aí um professor meu Trabalhou nessa empresa grande O chefe dele Foi meu professor Desse cara E a empresa que eu trabalho Esse cara trabalhou Antes de ir para lá Entendeu Então ele se conhece Você conhece o maluco aí? Pô, eu conheço Pô Como assim? O mundo é muito pequeno Então se você Imagine se eu tivesse um perfil Zoado Com as pessoas Ia queimar o filme Falou Esse cara aí É perigo É estranho Entendeu? Então é Tomar cuidado E não faz isso Na intenção da maldade Não é necessário Você tem que fazer Porque é o mais correto Ao fazer Respeito por você mesmo Primeiro E aí você consegue O respeito das outras pessoas O respeito parte de você Não sei se muita gente Já reparou nisso O respeito começa de você Respeitar você mesmo O que eu não gostaria De ser ofendido Então não vou ofender Outra pessoa Então eu vou evitar Esse assunto Me desagrada Rede social Principalmente Eu não quero que ninguém se cale Não Não é questão disso Eu não recomendo Não recomendo Tem direito Na lei diz que você pode Pode Eu não recomendo Mas eu não recomendo E se fizer Faz um perfil separado Pelo menos É mas Que ninguém sabe Mas assim Que privado E privado Todo mundo sabe Assim Ainda mais agora Guerra política Que tá aí Eu tô vendo Geral Xingando geral É a pior fase Quantas vezes eu indiquei Pessoas em estúdio Falam assim E aquele lá Que só milita Não é legal Trabalhar com gente Que milita demais É isso Porque é muito extremo Pessoas extremas Então a galera Tá bolada Com esse pessoal Porque você bota Um militante Muito ferrenho Daqui a pouco Ele processa a própria empresa Por alguma coisa Que ele Entendeu que tem direito Não vale a pena Você tá pedindo Pra gente se calar Covardemente Não Pensa no teu Você ser mais egoísta E pensar no teu Porque a vida vai passar E vou te dizer Tu tá ferrado Meu irmão Não importa Quem ganha eleição Não Tu tá ferrado Meu irmão É Tu não vê aí Tem gente que tá parando Na rua E não adianta O máximo que acontece É no frio Alguém vir com Um sopão quente Pra você Ninguém te tira Dali não Então assim Vê tua vida Ah mas eu quero Lutar por um bom país Calma Sua vida é boa Primeiro tua vida Tem que tá boa Pra tu lutar Por um bom país É a questão Pirâmide de Maslow Já ouviu falar disso Tem necessidades Calma Ninguém vai Nesse país Que você tá lutando Não vai fazer nada Por você não Você consegue ajudar A si mesmo Não consegue se ajudar Então o que você tá Querendo salvar o país É Exato O que eu tô dizendo aqui Muita gente é contra Ah você tá querendo Que a gente saia covada Não Mas vou dizer uma coisa Por um motivo errado As pessoas não estão Te contratando Por causa de posição política Não deveriam Isso é ditadura É isso é péssimo Mas Sim Mas meu amigo O meu conselho é Seja político Olha o bico Seja político A política Você fala Com o contraditório Então você tem que saber Jogar também O respeito Você vai ouvir coisas Que você não gosta E nem por isso Tem que respeitar Desrespeitar Desrespeitar A pessoa Então O princípio do respeito Vem daí Você não precisa gostar Da pessoa Pra respeitar ela É que quem é igual a você É fácil respeitar Ou não Seja político Exato O call center É o que mais faz O presidente A Ou B Não deveria ganhar Porque ele é alguma Coisaísta Olha Eu tenho mesmo Um argumento Que caraca Eu vou ser contratado Pelos caras de marketing Lá dos Dos presidentes Porque Dos presidenciáveis Porque eu tenho um argumento Que é muito foda Eu tenho certeza Que com esse meu argumento Eu vou virar um milhão de votos Aí você bota Mas eu não acredito que você tenha Ficar ali só xingando Ou reclamando Seja o que for Você não alcança O teu objetivo De virar voto nenhum Você só bota pra fora Não é que Ah não Que eu tô lutando pelo país Tá não Sabe que não tá Tu tá querendo falar Ô seu comunista de merda Seu fascista de merda Só tá querendo ofender mesmo E todo mundo Tá vendo tudo É impressionante Você conversa com alguém De uma empresa Pô e o fulano Não sei o que O que você acha dele da aula Não Eu laço Poxa dele Tá brabo Sim O pessoal comenta O pessoal comenta mesmo Se ele é a favor do aborto Ou contra o aborto Ou se ele não tem a opinião Se ele é a favor de cota Se ele não é a favor de cota Ele tem Recomendo Aconselho Não Mesmo se você quer Não A sua vida ali Ela Ela tá dando corda Isso Manifeste-se Fale Aí você fala O que eles não querem ouvir Puxa a corda Tapete Puxa o tapete Quando um grupo Seja de direita Essa que se considera direita No Brasil E essa que se considera esquerda No Brasil Chama alguma personalidade Jogador de futebol Ou ator Pra dizer assim Tem que se manifestar E esse ator se manifesta Dando voto Pra uma outra pessoa Eles ficam putos Quando o cara diz assim O voto é secreto Ah, em cima do muro Seu covarde Aí ele diz Tá bom Vou votar no fulano Que não é o fulano Que esperavam Isso é um merda É o contrário Então cuidado Porque assim É escroto É injusto Mas as portas Estão se fechando Por comportamentos assim Tem gente que eu entro No facebook do cara De arte Do nada Tem uns vídeos De pegadinha Com um cara Fantasiado de árabe Com roupa Como se ele fosse árabe Um beisebol Na mão Um taco De beisebol Na mão E alguma pegadinha Ele tá no meio De uma rua assim E tem um cara No chão assim Todo ensanguentado Na verdade é ketchup Sei lá o que que é Mas imita sangue Um cara no chão assim E o cara batendo Mas batendo do lado Assim como se fosse no chão Sim Só que você não consegue ver Você tá vindo Umas quinta Você só vê o cara Fazendo assim O tronco dele Quando você vira e chega Tá aquele cara No chão Cheio de sangue Entre aspas O cara com beisebol O taco todo ensanguentado E ele vem correndo Em cima de você E você corre Se isso é armado ou não Assim Armado com o cara Que levaria o susto Não importa É uma piadinha hoje Que nunca foi Teve graça Mas cara Esse mundo tá tão tenso Como é que o cara Bota no Facebook dele Onde tem um modelo 3D Outro modelo 3D E um videozinho dele É proibido? Não A lei não diz que tá proibido Recomendo? Não Eu recomendo Não é adequado Você tem Não se calhe Recomendo? Não Porque você tá vendo As pessoas na rua Passando fome Ninguém ajuda não O sopão mata fome Em algumas horas só Depois volta a fome Entendeu? Então Veja a vida de vocês E o pessoal comenta Comenta mesmo A gente que Sabe De cada história Tipo Eu por exemplo Converso com muita gente Assim Sabe falar Ó a pessoa tal Ih Já sabe Olha o que que ele me mandou No privado O cara já tem print screen Geral vai mandando Pros outros e fora Ai que 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 cara mandou Pro outro no privado Não é aquela fofocada É uma fofocada E é o nicho aqui ó Todo mundo se conhece Sim Aí você fala Que se dane Eu tenho o meu direito Beleza cara Eu não recomendo Você tá no mundo Que você tem que aprender A ser político Porque A sua verdade Não é a única Então nem 100% certo Você tá O ponto de vista Então É só um ponto de vista Então Foca Tem objetivos Prestação em parcelas Vai pagando uma prestação Por vez Se ficar pesado Já pensar Pagar à vista Então Aí tem desconto Isso Pagar à vista Tem desconto É Tem desconto Mas às vezes Você não tá Podendo pagar à vista Não tá Pede empréstimo Aí cai numa dívida Você chegou a falar Pixel Do cara fazer algo também Que é o que ele gosta Também Tem também na questão artística Não sei se a Aninha tá aí A Ana Uma aluna Ela tava fazendo Uma academy Aí numa live minha Que eu sempre falo isso Eu vi o seguinte Teve uma coisa que falaram Cuidado com as coisas que falam Até com o que eu estou falando Que disseram o seguinte Que pra você ser bom No cartoon Você tem que primeiro Ser bom no realista Aí vem a frase Com combinadinho Frase com efeito Ela tem rima Ela tem contraposto Ela é gostosinha A gente se apaixona E a gente quer que ela seja verdade Porque ela é bonita Então assim Pra aprender a construir Tem que aprender a desconstruir Não Pra aprender a desconstruir Primeiro tem que aprender a construir Então primeiro fazer uma anatomia Pra depois um cartoon Aí você fala Mas a Lela Hoje ela faz uns estudos Mais realistas E de boa Mas o estudo dela Na vida e dela inteira Que formou ela Já era no cartoon Não foi O Pedro Conte O Pedro Conte Era um Um desenhista acadêmico De modelo vivo Desenho clássico Aquelas mulheres nuas Com tecidos Realista Não vi Tiago Roison E você começa a ver Olha a Ana ali Ana Carlina Ela ali Você começa a ver Essa galera Estudando É outro conceito visual Ajuda Se eu já sou da anatomia Sim Mas o tempo que eu vou ficar Estudando anatomia Eu já vou pro cartoon Que ajuda mais ainda Exato Você pode estudar anatomia Pra cartoon É diferente Ou seja Eu quero aprender espanhol Eu sou americano Quero aprender espanhol Só aprender português Vai ajudar a saber espanhol Vai Já vai melhorar Ela já ir pro espanhol Ao invés de português Pra ir depois Depois Vai direto É um portunhol Vai direto Pera que sim Pera que sim Pera que não A Carolina foi Depois ela mandou Uma mensagem pra mim Você viu Não é que ela não tem talento pro realista Talento pra arte é um só Ela faria Só que quando aquilo não tá fazendo sentido na sua vida Você não tá dando o amor e a paciência E visualizando a coisa como deveria Então já vai pro cartoon Não tem que fazer meu curso Não vai ajudar Eu acho que é válido pra se conhecer Se você vai gostar Você tá em certeza no começo Sim Pra explorar Hoje eu gosto Eu não pratico muito realista Hiper realista Aquilo eu acho cansativo Massante Puxa Ela suga muito a minha tensão Eu gosto mais do Ele chama hiper realista Você mistura o realista Mas tem estilização em cima Adaptação Por exemplo O estilo Uncharted do jogo Les Chauvin Ele tem realismo ali Mas é um pouco estilizado ainda Isso aí eu acho interessante Mas o hiper realista Aquilo que é muito igual A fotografia Aquilo Entra naquela questão Eu preciso fazer algo Que a fotografia já faz Sabe? Tipo Algo Gera Uma necessidade de provar Não sei É estranho pra mim E ao mesmo tempo É maçante Porque é tão perfeito Porque você está lidando Com a natureza Que é Você está buscando algo Que é muito difícil Alcançar Ou demoraria muitos anos Pra alcançar Então você tem que realmente Estar ciente Desse objetivo E pra mim Não faz sentido Como profissão Sim Eu prefiro mais o cartoon Que ele tem essa liberdade De explorar coisas Que justamente não existem Também E dá uma liberdade Pro erro maior Então o erro é mais tolerável E isso te abre espaço Pra criatividade De coisas que Você só vê O que o real apresenta Ela te prende O real São coisas diferentes Então a pessoa já vai Estudar o que ela quer Sim Mas tem que estar mais Acho válido o experimento Estou fazendo lá Um rosto Pô Eu gosto Desse tipo de rosto Porque realismo Realismo a gente não faz É sempre uma percepção Uma coisa mais comics Chega o que for Mas o cara está ali Seguindo o exemplo do curso Ah Mas cara O que que te faz amar Cara Desde pequeno Amava He-Man Amava não sei o que Por que você não faz Um rosto de um He-Man No exercício do rosto masculino Faça o seu He-Man Faça o seu rosto Como Tenta Começa a puxar O exercício Para coisas que tem Significado para você Se o exercício está chato Às vezes chato é você Não o exercício Você é chato É Então Pô É um tronco Vou fazer o tronco do He-Man No final do curso Eu completei o He-Man Eu fiz o esqueleto do Como Do He-Man O esqueleto do He-Man Aí quando eu vi É o O esqueleto do He-Man É o rigging do He-Man Então Eu acho que Essas escolhas são importantes Entendeu? Eu nem sei por que que eu Toquei nesse assunto Mas é Tudo está ligado Está tudo interligado Sim Entra na ansiedade Entra na IA Tudo isso aí Tudo misturado Exato Misturado Interligado E quando você percebe Isso daí Aí você começa A entender o jogo Da evolução A sua evolução Você não está competindo Com outra pessoa É com você mesmo Sempre Essa é a questão Você que faz Tem aquela Acho que é provébio Africano Você é o maior Seu maior inimigo E ao mesmo tempo Você é o melhor amigo Faz existir as coisas Alguma coisa assim Eu estou parafraseando Que eu não lembro Se é exatamente o provérbio Mas a questão é Você tem a capacidade De fazer você desistir Você que se sabota Você que faz Fala Não quero Hoje não vou estudar Sei lá Hoje eu estou preguiça Hoje não Ou ao mesmo tempo Você é o próprio amigo seu Fala não Vamos aí Vamos mais um pouquinho Vamos tentar de novo De novo Repetir aqui Melhor Incentivar você Não desistir Continuar Faça um grupinho Também no Discord Está ali estudando Você vê que tem um ou outro Que você tem mais afinidade Faça grupinhos menores É importante Esse grupo Que é exatamente Esse grupo de amigos Que pensam de forma parecida É como se fosse a sua mentalidade Falando para não desistir Ou trocando Trocando a informação Porque tem dia que você realmente Quer chutar o balde E falar Não, isso não é para mim Não estou pensando em desistir É importante Isso é válido E o mais legal Que as vezes eu recebo Eu faço muito live stream E eu troco ideia Igual o que a gente está fazendo aqui Viajo também Não me deixa de papo E as vezes a pessoa fala Você está me ajudando Não, é ao contrário Quando eu faço isso Eu estou me ajudando mais Porque é eu mesmo É não ser negoista No sentido Eu estou relembrando Por que eu comecei isso Por que eu estou querendo fazer isso Então Te ajuda a voltar no eixo A centralizar Por que você está começando a fazer isso Que você quer fazer Que é 3D, 2D Alguma coisa Jogos Qualquer coisa Seja lá o que você escolher É importante ter esse autoconhecimento com você De se perguntar mesmo Sem compromisso da verdade Porque a verdade Você nunca vai aparecer A verdade ela vai aparecer Ela vai se impor na hora certa Ela vai impor Vai aparecer no seu tempo certo Mas desde que você está disposto A essa busca Aceitar que não é absoluta O que você sabe hoje A verdade Ela vai aparecendo conforme você vive Conforme você tem a experiência de vida Isso é tempo O Dejaim me fez uma pergunta Vê se você consegue entender, Pix Se o Dejaim me puder reescrever É quase a última É uma verdinha O ponto disso É que estudar um pouquinho De estilizado, misturado no realista Pode ajudar mais o realista Do que repetir só o realista para sempre Eu acho que O que ele quis dizer É que ter pontos de vista diferentes Por exemplo Quem tem uma noção de cartoon Quando vai fazer o realista Tem uma liberdade criativa maior Não está preso àquela régua Só do que você vê É o que é Eu acho que tem ponto Ele tem ponto para brincar Sabe? Com a realidade Mesmo sendo realista Não tem aquelas fotografias Super criativas Que eles brincam com a realidade Assim na fotografia É um exército Porra! Demais O que é que o estilizado Não vai ajudar no realista E o realista não utiliza O lance O que eu quero dizer O Dejaim Dejaim, né? É que Às vezes você não quer uma coisa Aquilo não faz sentido na sua cabeça Mas você acha que tem que fazer Porque é pré-requisito Aí não Mas eu amo, por exemplo Vários tipos de arte Então eu fico estudando todos os tipos Porque eu gosto Porque todas me fazem bem E é óbvio Que se você bota no realismo 20, 10, 15, 5% de estilização Fica um realista idealizado Não é o scanner O que se faz na verdade É uma idealização Como o próprio Cris Costa faz É que aquilo é uma idealização da realidade Não é simplesmente um scanner Até porque o modelo está melhor que o scanner Sim Então Mas Óbvio Eu estudo de todas essas coisas